Eita! Vai pegar a luta! Tudo bom? Prazer, seja bem-vindo! Já gostei, já gostei! Fala seu nome, seu arroba! Meu nome é Igor Zila, Zila de Godzilla, que é meu apenito. E o meu arroba é Zila FMX, Z-I-L-L-A-F-M-X. Qual a sua idade? Tenho 28 anos. 28 anos. O que você faz da vida, amigo? Eu sou modelo, ator e sou atleta também de Jiu-Jitsu e Karatê. Qual o seu melhor xaveco? Meu melhor xaveco é assim. Gata, se você quiser ficar comigo, você dá um sorriso. Se não quiser, dá duas cambalhotas pra trás. Não dá duas cambalhotas. Mas esse não é o seu talento, né? Não, esse não é o meu talento. Ótimo. Então mostra pra gente o seu talento. Tá, então. Hoje eu vim falar com você de um assunto importante, que é a defesa pessoal voltada pra mulheres. Ai, que lindo! Infelizmente, hoje em dia, hoje em dia tem muita violência contra a mulher, certo? Não só nas ruas, mas violência doméstica também. Então eu acho que a mulherada tem que ter assim, o mínimo de noção de como se defender numa situação dessas. Acho também. E agradeço aqui o SBT e o programa da Virgínia, que tá maravilhoso aqui, todo o elenco, convidados. Pra dar essa oportunidade da gente tratar desse assunto, né? Então, bora lá. Arrasou, vamos lá. Ó, eu vou precisar de duas pessoas aqui. Quem será que se candidata? Eu vou precisar de duas pessoas aqui. Calma aí, você vai começar com o Lucas Guedes? É, só vou mostrar pra ele aqui. Tá, depois é... Tá. Lucas, você queria ir aonde? Minha mão direita vem no pulso esquerdo do agressor. Minha mão esquerda vem por debaixo do braço dele, pegando no meu próprio pulso. Agora eu vou virar pra cá, ó. Dá licença. Vou rapidinho. Ó, agora é assim. Você empurra pra baixo. Mama! E nisso você empurra o agressor e sai correndo. Calma, eu quero ver se eu aprendi. Lu, vem. Eu vou fazer com você. Você vai fazer em mim? Vou. Eu vou te ensinar, hein. Vai. Quebrou ou pagou? Pega aqui. Pega em mim aqui. Isso. Aí. Agora é... Fecha o braço aqui. Essa sua mão vem aqui no pulso dele. Tá. Então vem agora. Seu outro braço aqui por debaixo no seu. E aí eu já viro. Ele já tá forte. Devagar, devagar, devagar. Nossa, aqui é bom. Aqui é bom. Você quer tentar fazer com o Lucas pra revidar que ele te jogou na piscina? Eu vou te ensinar outro, então, pra você fazer nele. Já que ele tá aqui. Beleza? Agora é uma situação que... Que, por exemplo, o agressor... No caso não tem agressora, né? O agressor te pega pelo cabelo. Segura o cabelo aqui atrás. É, pra eu? Eu vou... Mas depois eu te ensino e você faz nele. Não tô falando, eu só posso pegar no seu cabelo. É que daí eu... É, eu vou fazer isso aí, então. Não, mas aí é... Não tô falando, eu sou agressora. Pra você me explicar como é que você depende de mim. Vai, vai, vai. Segura o meu cabelo aqui. Então se o povo agressor te pegou por aqui. O que você vai fazer? Eu vou fazer devagar pra não te machucar, tá? Tá. Você vira um pouco o corpo, passa o braço por cima. Caraca! Esse é bom, né? Vem cá, agora você gira. Não é mais simples. Por exemplo, o agressor te pegou pelos punhos. Seguro. Então... Ah, filha da mão! O que você quer fazer... Eu tô brigando. É girar os seus punhos pra dentro. Vai estourar a pegada dele. Você gira os seus punhos pra dentro assim, ó. Eita! Não tem como ele segurar. Não tem como fazer nada. Pra você ver que funciona, né? Precisa fazer contigo. Ó. Você agora tá se defendendo. Vai. Você vai girar pra dentro os seus braços. Tá. Ah, filha da mãe! Me solta! Aí! Calma! Eu amei! Biscoiteiro número 3. Direciona pra piscina. Biscoiteiro número 3. Eu aqui mostrou defesa pessoal. É desse. Achei bem bacana. E eu quero saber de vocês se é biscoito ou bolacha. Biscoito, biscoito. Calma. Eu achei que você mandou muito bem. Receba o seu troféu de biscoiteiro. Aê! rai! Certo! 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 Certo!